No episódio de hoje, uma descoberta incrível feita no sul do Círculo Ártico. Seriam os restos mortais de um viking que aterrorizava a Escandinávia? As histórias dos vikings são cheias de conflitos sangrentos e mortes por vinganças. Ou será que ele foi vítima dos vikings? Esta pedra é perfeita para matar um homem. Para resolver esse mistério, o arqueólogo Scott Moore se une a uma equipe de especialistas próxima ao topo do mundo. Nossa, esses ossos estão em péssimas condições. A procura de pistas raras sobre os vikings entre as geleiras e os vulcões da região. Eu me chamo Scott Moore. Sou obcecado por arqueologia. Investigo a vida de povos antigos examinando ossos e corpos. Minhas investigações me levam a sítios arqueológicos em lugares remotos e perigosos, espalhados pelo mundo. Sempre em busca dos casos mais recentes e desconhecidos. Há dificuldade em desvendá-los? As vítimas têm milhares de anos de idade. Mistérios revelados. Bildu Dallar, Islândia. Foram 13 horas de avião para chegar ao posto costeiro. O arqueólogo Scott Moore foi informado sobre uma descoberta impressionante que ainda está sem solução. Eu estou muito próximo do círculo polar ártico. Vim até aqui para investigar o corpo de um homem da era viking que acaba de ser descoberto. É possível que ele tenha sido assassinado. Preciso ver com meus próprios olhos, por isso estou indo para o sítio. Achados arqueológicos remanescentes da era viking são raros na Islândia. O clima frio e as terras inóspitas tornam mais difíceis as buscas por túmulos vikings do século X. Quando estes túmulos vikings são encontrados, suas covas são normalmente rasas, feitas ao longo da costa. Por isso, a descoberta de um esqueleto viking intacto é algo realmente raro e importante. Acho que você veio ao meu encontro. É, eu vim. Esses pneus enormes são necessários? É claro, estamos na Islândia e vou com eles a qualquer lugar. Qualquer lugar? Sem necessário. A Islândia é uma ilha vulcânica formada há 16 milhões de anos. Mas não havia moradores permanentes nesta área. Até que um dia, os líderes noruegueses se firmaram aqui em 874 d.C. Estes colonizadores noruegueses eram em sua maioria fazendeiros. Mas, segundo a lenda, eles se tornaram os vikings. Suas famosas disputas sanguinárias duraram de 800 a 1100 d.C., período conhecido como Era Viking. Por não haver uma língua escrita, não há uma história precisa sobre os vikings. Apenas relatos que passaram de geração para geração. Mas arqueólogos islandeses como Adolf Friedrichson trabalham aqui tentando confirmar algumas dessas antigas histórias da Era Viking. Doutor Friedrichson. Eu. Sou o Scott. Oi. Prazer em conhecê-lo. Bem-vindo a Hinges Dallor. Quer ver uma coisa extraordinária? É, eu estou à procura disso mesmo. Que bom. É este aqui? É. Nossa, é impressionante. Nossa, está extremamente bem conservado. Está abaixo da camada de areia. É, debaixo da areia. Isto aqui é um tipo de argila, como uma lama. Isso mesmo, é verdade. Ele é da Era Viking. Eles foram os primeiros moradores da Islândia. Vieram da Escandinávia e trouxeram consigo as suas tradições funerárias, que enterravam as pessoas com as suas armas. Encontraram alguma arma ou ornamento junto ao corpo? Sim, encontramos uma espada, uma ponta de lança e um ornamento para o escudo. A parte de metal que fica na frente de um escudo ou de madeira, correto? Exato, isso. Isso quer dizer que ele pode ter sido algum tipo de guerreiro? É possível. Há uma lenda sobre um homem chamado Rin, que teria vivido aqui em Rinsdallor. Dizem que ele teria muitos inimigos. Ele teria vindo da Noruega e que teve que abandonar o país depois de alguns assassinatos. Um viking em fuga? Exato. Ele devia estar envolvido em algum tipo de disputa sangrenta. Eles viviam em tempos sem lei e assassinatos por vingança eram comuns nessa época. É, acho que sim. Puxa vida. Mas seus inimigos devem tê-lo seguido. Nossa, da Noruega. Isso. Mas não temos certeza se esse esqueleto tem a ver com essa história. Porque ele está aqui no Vale de Rin. É. Então esse poderia ser o homem que deu nome a essa lenda. E há ainda outro fato interessante. Rin teria matado seus inimigos quebrando suas costas. Puxa. E tem alguma coisa errada com a parte inferior das costas desse esqueleto. Há algum sinal de trauma? Possivelmente. Minha nossa. Um homem com as costas quebradas e a história de um outro que quebrava as pessoas. Ele pode ter sido uma das vítimas de Rin. Ou numa justiça meio poética, alguém fez com ele o que ele fazia com os outros por estar cansado de... Vê-lo quebrando as pessoas. É. Quer dizer que esses restos mortais podem ilustrar uma saga viking que teria acontecido há mais de mil anos. É isso aí. Bom, pra mim ele é do sexo masculino. Ele tem esse osso supraorbital proeminente, um processo mastóide acentuado. É. Pode ser um homem. É impressionante, mas parece que o crânio não foi esmagado. Será que foi pelo fato da cova ser muito rasa? O peso da Terra não teria sido suficiente pra quebrar. Na verdade, todo o esqueleto foi encontrado protegido por uma camada de pedras. Pedras chatas sobre o corpo. Isso é muito comum. A gente encontra pedras na maioria dos túmulos. E ele tem um trauma em uma vértebra bem aqui. É verdade. É. Estamos começando a ver as coisas aqui. E o que devemos fazer agora é retirar o esqueleto do solo e analisá-lo pra tentarmos descobrir que tipo de trauma é esse que ele tem nas costas. E quem foi esse homem? Seria ele o legendário viking Rin? Ou uma de suas vítimas quebradas ao meio? O arqueólogo Scott Moore viajou até a Islândia para encontrar a verdade sobre uma lenda viking. Estes ossos bem preservados pertenceriam ao famoso viking Rin? Então, por que as costas de Rin teriam sido quebradas de forma tão brutal? Temos um corpo que parece ser de um homem que viveu durante a era viking. Uhum. Pode ser que seja o próprio Rin. Um famoso viking que quebrava as costas de seus inimigos pra matá-los, segundo a lenda. Quero retirar os ossos do solo. Vamos começar com os ossos mais pesados primeiro. Das pernas, dos braços. Colocá-los em cima e depois colocar os menores por cima. Então era comum fazer covas rasas como essa naquele tempo? Normalmente eles cavavam uma cova de 40, 50 centímetros de profundidade e depois colocavam pedras por cima para cobrir o corpo. E só depois cobriam com um pouco de terra. Vocês acharam algum objeto enquanto escavavam o corpo? Sim, encontramos uma espada, um ornamento para escudo e uma ponta de lança. Mas é comum encontrar armas como essas em túmulos da era dos vikings? Normalmente vemos pelo menos uma arma. A mais comum presente nos túmulos aqui da Islândia é a ponta de lança. Mas espadas não são comuns por aqui. Quer dizer que encontrar as três dentro de um túmulo, uma lança, uma espada e um ornamento de escudo não é comum? É isso aí, exatamente. Muito bem. Isso me faz pensar que essa pessoa, quem quer que ela tenha sido, se Rin ou uma de suas vítimas, era alguém especial, não era um fazendeiro ou camponês qualquer. Vamos colocar o resto dos ossos aqui dentro e levá-los para o laboratório. A visão romantizada que se criou dos vikings parece contrastar com aquela que os arqueólogos encontraram na Islândia. Os colonizadores vikings eram, na sua maioria, fazendeiros vindos da Escandinávia à procura de novas terras. Não há documentos escritos que contemplem a era viking e seus 3 mil anos de existência. Mas, por volta de 1200, alguns fazendeiros resolveram escrever as sagas ocorridas na Islândia e que haviam sido passadas de geração para geração. O doutor Torfi Tulinius é pesquisador dessas lendas vikings para a Universidade da Islândia. A história de Rin é muito parecida com a da grande maioria dos outros colonizadores que vieram para a Islândia. Ele havia cometido um assassinato na Noruega e, por isso, teve que deixar o país. Vai fora daqui. E bem rápido. E ele acabou se fixando aqui neste vale. E daí veio o nome deste local, o Vale de Rin, Ringtsdaler. Mas as pessoas que haviam sofrido com seu erro na Noruega ainda tinham raiva dele. A vingança viria mais cedo ou mais tarde e a primeira tentativa foi a de um assassinato. Um assassino foi mandado para cá, instruído a se aproximar de Rin. Mas o Rin não era nada bobo. E ele descobriu as intenções do assassino e quebrou suas costas em uma pedra. Quebrou as costas dele em uma pedra ali? Isso. Quer dizer que aqui é o lugar onde sua fazenda existiu? Isso aí. Bom, e daí chegamos ao último dia da vida de Rin, sozinho em sua propriedade. Ele se vê cercado por um grande número de inimigos. Então, ele se abriga na fazenda por um tempo. Mas por saber que seus inimigos estavam a ponto de atear fogo na propriedade, ele abandona a fazenda e corre até aquela pedra. Está vendo aquela rocha lá embaixo, próxima ao mar? Sim, vejo. É, ele usou aquela rocha para se proteger, esperando que ela pudesse ser a sua última defesa. Mas eram muitos inimigos e eles o mataram. Eu preciso ver essa pedra que as lendas dizem que foi usada para quebrar as costas do primeiro assassino enviado para matar Rin. Certo. Vamos dar uma olhada. Nossa. É bastante pontuda. Na verdade, é terrível. Mas como ele quebrava as costas de alguém aqui? Seria necessário levantá-lo e batê-lo na pedra. Dá para ouvir o barulho que isso causaria ecoando por esse vale. Bom, se pensarmos bem, essa pedra é perfeita. Para matar um homem. Scott acaba de ser informado sobre outra descoberta. Um segundo corpo foi encontrado no sítio arqueológico de Adolf Friedrichson. Há pouco material aqui. Totalmente destruído pela erosão. Foi afetado pela erosão. Dá para ver somente algumas pedras que ficaram no lugar. Sim, havia várias pedras como essa sobre ele, mas todas sofreram erosão? Isso mesmo. Então, esse esqueleto está todo destroçado. Na verdade, há somente um monte de ossos. Esses ossos estão mais brancos, como se estivessem sido expostos ao sol. Ficaram expostos na superfície. Nem o estado de preservação, nem de organização desses ossos parece com aquele encontrado naquela cova rasa que achamos ser de Rin. Dá para identificar alguma coisa nesse esqueleto? Acho que é um adulto. Os ossos estão fundidos. É, dá para ver que é um adulto. Mas acho que há muito pouco para se ver no momento. Somente alguns pedaços de artefatos. Pode ser um túmulo de uma mulher. É claro, seria muito melhor se tivéssemos um esqueleto completo. Mas se nós levarmos em conta a proximidade desse túmulo com o que foi encontrado primeiro, há possibilidade de fazermos alguma comparação entre esses ossos encontrados aqui e o corpo achado no túmulo anterior? Os colonizadores vikings que vieram para a Islândia eram pagãos. E nos cemitérios pagãos, uma distância de 3 a 4 metros entre dois túmulos significa que eram bem próximos. Ou seja, há chance de serem parentes. Certo, eu vou levar algumas amostras comigo, se não se importar, para fazer testes com outro corpo mais tarde. Agora vou ter que fazer um exame completo naqueles ossos que podem ser de Ring. Por conta da localização remota desta descoberta arqueológica, um laboratório temporário foi montado ao longo da costa. Hilder Getz-Toyder é a paleo-osteologista responsável pelo exame detalhado da ossada. O Adolf me contou a lenda de Ring e por que esse vale recebeu esse nome que tem e que ele matava seus inimigos quebrando suas costas. Eles encontraram esse corpo no vale de Ring e parece que ele está machucado. Pode ser uma enorme coincidência, mas vale a pena investigarmos profundamente. Bom, vamos organizá-los e ver o que dá para descobrir. É muito mais fácil tirá-los do chão do que organizá-los um a um, não é? Verdade, é um quebra-cabeça que temos de montar de novo. Mas Hilder, quantos anos acha que essa pessoa tinha quando morreu? Eu diria que quase 40. Bom, era um homem com 38 anos, aproximadamente. Isso. Esses ossos apresentam características similares com os de outros ossos encontrados em túmulos da Islândia? Sempre encontramos diversos traços visíveis, como formações ósseas mais grossas na parte de dentro da mandíbula. Aqui dentro? Isso. Quer dizer que os islandeses tinham queixos mais robustos? É, mas ele não apresenta isso. Esta pessoa que pode ser Ring não tem um queixo robusto. Pode ser que ele não tenha nascido na Islândia. Exatamente. Qual era a altura de um homem dessa época, do período viking? Nesse período, o normal seria um homem de mais ou menos 1,70m. 1,70m? Um homem com uma estatura até baixa, não é? É. Interessante isso, porque normalmente a gente tem a impressão que os vikings eram enormes, que tinham 1,90m, homens gigantes. Vamos dar uma olhada na lesão óssea que Adolf mencionou hoje cedo. Um trauma nas costas. Isso. Ok, fica bem no final da coluna. É, fica bem aqui no finalzinho da coluna vertebral. Certo. É a segunda vértebra da lombar que está quebrada. É um tipo de fratura chamada espondilolise. É como se o arco da vértebra tivesse partido e depois sarado. É algo que aconteceu muito tempo antes dele morrer. Mas isso não provocou sua morte? Não foi um ferimento fatal, foi? Não, não. Ele viveu com isso. Deve ter sofrido de dores nas costas terríveis. Parte da coluna dele está quebrada. É, dá para ver o osso cortical fechando as superfícies quebradas. Esse osso quebrado pode ter levado anos para sarar e deve ter dificultado muito sua locomoção. Eu queria tirar um raio-x da vértebra fraturada. Acho que isso vai nos dar a informação que precisamos. Será que o raio-x vai revelar que a vértebra foi quebrada com um golpe mortal? Ou esse ferimento teria aleijado um viking em plena batalha? O arqueólogo Scott Moore veio até a costa do círculo polar ártico atrás de uma lenda viking. Seriam estes os restos mortais de um famoso viking chamado Hymn? Ou ele seria somente uma de suas vítimas mortas com uma coluna quebrada em uma rocha durante um conflito sangrento? A vértebra quebrada precisa ser radiografada em busca de explicações mais conclusivas sobre o tipo de trauma que teria causado tal ferimento. Estou na costa noroeste da Islândia, mas preciso ir do outro lado do país, em Reykjavik, para poder analisar esses ossos. Apesar da cultura popular eternizar a imagem dos vikings como invasores nômades, os historiadores agora acreditam que grande parte deles era, na verdade, composta por fazendeiros. No período entre 800 e 1100 d.C., a Islândia foi habitada por colonizadores que cruzaram o mar gelado vindos da Noruega. As terras distantes e o solo vulcânico relativamente fértil atraíram esses fazendeiros que desejavam fugir dos impostos cobrados em seus reinos. Reykjavik é uma capital moderna que foi originalmente o primeiro lugar que abrigou os colonizadores, os vikings vindos da Noruega. É também aqui que o médico Thorarin Olafsson irá radiografar a vértebra lesionada. Dá para ver que a coluna está quebrada. Bom, não deveria haver uma junta aqui. Tem que ter muita força para causar uma lesão dessas em uma vértebra. E se imaginarmos que ele possa ter sido jogado da altura de uma pessoa com os braços abertos e essa pessoa o traria direto para uma rocha? Essa força seria suficiente? Eu acho que seria suficiente. Vamos tirar o raio-x dessa vértebra e depois veremos se há algo mais. Muito bem, vamos colocá-lo aqui. Vamos colocar contra a luz e dar uma olhada. Essa lesão realmente diz respeito a um acidente na coluna. Ela aconteceu ainda em vida e o corpo teve tempo para sarar. Ele sobreviveu a isso e ainda viveu um bom tempo. O osso se refez depois de quebrado. Mas será que ele ficou paralisado? Será que permaneceu ferido? Esse tipo de ferimento poderia ter sido causado por um trauma direto. Teria afetado os nervos que ficam na coluna. Poderia ter esmagado a vértebra, causando a paralisação completa do corpo daquele ponto para baixo. O que mais me interessa é saber se esse trauma pode ter sido direto. Se um corpo jogado de costas sobre uma pedra, quebrando-lhe as costas, causaria esse ferimento. Tudo aponta para isso. Embora esteja evidente que este homem sofreu um ferimento grave na coluna, será que ele faz mesmo parte da lenda de Rin? Rin teria causado este ferimento arremessando o corpo deste homem contra uma rocha? Quero simular um guerreiro viking de 77 quilos com este corpo feito de sacos. Eu coloquei um pouco de areia e alguns pedaços de madeira para criar a estrutura e agora... Vou colocar esta madeira para servir de coluna. Após lutarem, Rin teria pegado o homem levantado e jogado seu corpo assim. E este... Seria o fim do assassino. Dá para ver o corpo vindo de cima e toda a força que foi aplicada. Ninguém viveria isso. Certo. Acho que conseguimos demonstrar que esta parte da história pode ter acontecido desta forma. Rin pode ter pego um homem com peso médio, levantado um pouco mais alto do que fiz e depois quebrado sua coluna na pedra. Agora, o único problema que encontramos é que os ossos que venho investigando são ainda menores do que eu. E as inserções musculares são muito sutis, não estão desenvolvidas nem formadas. Estou começando a acreditar que estes ossos não pertencem a um viking lendário como o Rin. Mas será que eles pertencem a uma de suas vítimas? O isolamento da Islândia, seu terreno irregular e o frio extremo deviam dificultar a vida destes colonizadores nos anos de 900 d.C. Aqueles que conseguiram sobreviver ao inverno ártico e arar o terreno rochoso vinham de famílias saudáveis. De certa forma, veio daí a imagem de pessoas fortes e brutas que os vikings ganharam com o tempo e que foi disseminada entre as gerações. Pronto, Hilda, já organizamos os ossos que encontramos no túmulo em Hingis Dallar. Isso. Quando olhamos estes ossos pela primeira vez, fizemos uma observação interessante. A falta de robustez nos ossos. Eles deveriam ser maiores e são muito finos. São femininos, são pequenos. As inserções musculares não estão desenvolvidas. Gostaria de fazer uma comparação analisando-o com uma ossada de um viking mediano. E você disse que tem esse aqui, não é? Este é um homem da era viking, vindo de Westfjords também, ou seja, da mesma região. E ele tem o tamanho médio daquele período. Tem uma estatura e um porte medianos. Ele também tem mais ou menos a mesma idade do corpo encontrado em Hingis Dallar. E acho que dá para perceber como o esqueleto que temos é muito mais gracioso. E isso fica claro se compararmos os úmeros. Nossa, olha isso. Dá para ver como o braço direito de um viking normal é muito mais forte que o corpo que encontramos. É, ele era alguns centímetros mais alto, então... É totalmente óbvio, se olharmos bem. Dá para ver que é... Tem mais grosso. Este é um viking mediano? Com proporções medianas. Então existem caras que eram ainda maiores que ele. Por que este aqui é tão pequeno? Era uma vida tão difícil, eles não costumavam ficar sentados numa mesa. As inserções musculares no corpo que encontramos em Hingis Dallar são muito menos desenvolvidas. Nem parece um corpo de um viking. A primeira impressão que tive ao examinar estes ossos é que eles devem pertencer a alguém com status diferente. Ele devia ter mais dinheiro ou poder. Há uma chance de estar olhando para alguém com status diferenciado. Sabe, esta pessoa não trabalhava tanto quanto um homem comum deste período. Um fazia muito trabalho braçal enquanto o outro ficava andando por aí. Mas todos os ossos desse indivíduo são menores. E para mim está claro que este viking que você acaba de mostrar tem braços mais fortes e inserções muito mais desenvolvidas. E dá para ver que eles ficam mais grossos bem aqui, onde todas as inserções estão mais proeminentes. Típico de alguém que passou a vida fazendo trabalho braçal. E esse outro aqui, nenhum. Hilder, eu acho que está claro que o nosso esqueleto encontrado em Hingis Dallar não pode ser de Ring, o famoso viking. Essa pessoa é muito mais fraca se comparada a um viking comum. E agora ficamos com a pergunta. Se ele não é Ring, será que ele foi uma de suas vítimas? Na costa do Círculo Polar Ártico, o arqueólogo Scott Moore vem buscando as respostas para identificar uma descoberta rara. Um esqueleto remanescente da era viking. No intuito de determinar se os restos mortais encontrados pertencem ao famoso viking Ring, a equipe de arqueólogos chegou a uma conclusão impressionante. Os ossos do indivíduo encontrado são muito menores e as inserções musculares são fracas demais para ser um guerreiro viking, como a lenda descreve. Scott começa a eliminar a possibilidade desse esqueleto pertencer a Ring. Mas o mistério em torno desses ossos exige agora que um exame mais detalhado seja feito nos artefatos encontrados no túmulo junto ao corpo. Olhem isso! Nossa! Essas são as armas e o ornamento de escudo que foram retirados do túmulo de Ring Dallar. Isso, exatamente. Eu vi o corpo, vi o túmulo, vi até as fotos de como esses artefatos estavam posicionados próximos ao corpo, mas o que realmente estou interessado em saber é como essas armas eram feitas, para que elas seriam usadas e o que elas significavam para serem enterradas junto ao corpo. Esta espada aqui pertence ao século X e era muito comum na Noruega. E você pode ver que é bastante simples. Por exemplo, ela não tem um copo da espada. Isso é típico desse tipo de espada. Ela tem uma guarda ligeiramente curvada. A guarda é meio virada para baixo. E ela tem resquícios da bainha de madeira. Está vendo? Fiquei sabendo que em túmulos do século X e XI não é comum se encontrar essas espadas. Não era qualquer um que teria acesso a esse tipo de arma. O fato de ele ter sido enterrado com uma lança tem a ver com o lugar que ele ocupava na sociedade. Uma pessoa que pertencia a um status social menos privilegiado não tinha acesso a armas como essa. Verdade. Por exemplo, essa pessoa foi enterrada junto com a espada, a lança e o escudo. É um arsenal muito bom para alguém que viveu na era viking, principalmente aqui na Islândia. Pois para isso era necessário ter conexões com pessoas fora daqui. Ter acesso ao aço que viria de algum lugar distante. Quer dizer que por conta da Islândia estar apenas começando, os metais altamente trabalhados como os dessa espada teriam de vir de outros lugares como a Noruega. E ser enterrado com ela seria uma honra, uma maneira de dizer que essa pessoa foi um guerreiro em vida, que obteve algum êxito, que teria algum tipo de status. Mas mesmo com o status e o dinheiro para conseguir armas como essas aqui, ele não teria passado todo o seu tempo praticando e se exercitando. Ele poderia ter feito outras coisas como arar, criar ovelhas, pescar... Normalmente, esses artefatos e essas armas eram dados à pessoa durante o seu funeral, para que tivesse suas armas em Valhalla. Na vida após a morte. Isso, para lutar. Tem lógica. Eu esperava que a história fosse outra, que as armas poderiam pertencer a Ring e toda a hipótese de elas estarem correlacionadas a ele. Essas armas são tipicamente vikings, mas estes ossos não têm os atributos de um homem que teria sido um guerreiro viking. Sim, acredito que estas armas foram enterradas junto a ele, como símbolo de status, pois vieram da Noruega e não da Islândia. Quando os primeiros colonizadores chegaram da Noruega, não havia leis, somente os valores da família. No mundo sem lei dos vikings, a justiça vigilante era a regra. Disputas familiares sangrendas duravam gerações e só eram perpetuadas pelas sagas contadas ao redor das fogueiras. A Islândia é um dos lugares mais bonitos do planeta. É um contraste entre as lavas ardentes dos vulcões e a água fria das geleiras. Deixei as montanhas rochosas do oeste e viajei até o centro-norte da costa, onde as colinas são abundantes e de beleza espetacular. As histórias dos vikings são cheias de conflitos sangrentos e mortes por vinganças. E a história por trás de Ring não é diferente. A pergunta é, histórias como essa realmente aconteciam na vida real? Por isso vim até o centro-norte da costa, cercado por esses vales verdes lindos e esse monte de moscas. Tenho que chegar a Limbrek. Limbrek abriga um sítio arqueológico cheio de relíquias vikings raras. O arqueólogo James Taylor é o responsável pelo sítio que tem um túmulo raro, onde um cavalo foi encontrado enterrado juntamente com os restos mortais de um viking. E o que temos aqui, pessoal? Estamos escavando um túmulo pagão. Nossa, esses ossos estão em péssimas condições. Parece que esse túmulo foi saqueado. Exatamente. Alguém roubou o túmulo, pegou o que conseguiu e jogou tudo de volta aqui. Colocou os ossos de volta, até com um certo respeito, bem aqui. Que buraco é aquele ali? É uma cova de cavalo, tá vendo? Você encontra túmulos de cavalos enterrados sozinhos ou são sempre enterrados juntos a alguma pessoa? Nunca vi outro túmulo de cavalo. Os cavalos eram animais muito estimados para os vikings, sendo normalmente usados na fazenda ou na guerra. Os colonizadores vikings são conhecidos como os primeiros a trazer os cavalos à Islândia. Desde o século IX, nunca houve cruzamento de raças. E hoje existem cerca de 75 mil cavalos no país. O que temos aqui? Por que esse cavalo foi enterrado com essa pessoa? Achamos que é uma oferenda para o morto, alguma coisa que ele possa usar na vida, após a morte. Da mesma forma que alguém precisaria de uma espada, um escudo ou uma lança na vida após a morte, essa pessoa poderia precisar de um cavalo também. Acreditamos que sim, mas o cavalo está em péssimas condições. Isso é muito interessante. Nunca desenterrei um cavalo antes. Nossa, o saqueamento e a camada de gelo da terra realmente acabaram com os ossos. Vamos retirar esse crânio do solo. Ai, puxa, é pesado. Ah, olhem isso. É impressionante como está conservado. Da mandíbula até a caixa craniana. Dá para ver todos os dentes. Estão bastante sujos. Parece que essa área, bem aqui onde o crânio estaria, está bastante quebrada. Algo nada recente. São muito velhos. É isso mesmo. Infelizmente, o que adoraria ver é se há algum sinal de trauma na parte de trás da cabeça, algum tipo de pancada que teria causado a morte, mas o saqueamento destruiu os ossos. É possível que eles tenham sido quebrados há muito tempo, quando esse cavalo morreu. Mas já que sabemos que essa cova foi saqueada, invadida e que os ossos foram esmagados, é possível que isso tenha sido causado pelos saqueadores. Eu esperava encontrar evidências de trauma nesse cavalo, algo que provasse que o cavalo foi morto de propósito para ser posto dentro do túmulo. Mas isso é arqueologia. Nem sempre encontramos o que esperamos. Apesar do fato de não podermos concluir como a cabeça desse cavalo foi lesionada, não é coincidência o fato de ele ter sido enterrado tão próximo daquele esqueleto humano. É também pouco provável que o cavalo tenha morrido no mesmo momento que o seu dono, o que indica que o cavalo teve de ser sacrificado antes de ser colocado como oferenda. O estado de preservação dos ossos escavados pertencentes à era viking é sempre um desafio para os arqueólogos. Os túmulos em Ringsdalar não são uma exceção. Ambos os corpos encontrados seriam de indivíduos nascidos na Islândia? Ou eles teriam emigrado de outras partes da Europa? Se eram emigrantes, eles podem ter feito parte da lenda de Winn. Scott terá de voltar a Reykjavik para colher uma amostra óssea do esqueleto encontrado em Ringsdalar. Usando uma técnica chamada de isótopo de estrúncio, os arqueólogos serão capazes de dizer se o corpo pertencia a alguém nascido na Islândia. Precisamos de parte da coroa do primeiro molar. Você deve concordar comigo que muitos, provavelmente estes, não são os restos mortais de Ring, principalmente pelo fato de as inserções musculares serem pequenas. Então quem é esse homem que foi enterrado nas terras de Ring? Acho que o estrúncio vai nos ajudar muito a dizer de onde ele veio. É, ele vai com certeza nos dizer se ele nasceu na Islândia ou não. Nós nos alimentamos durante toda a nossa vida. As plantas, os animais, todos os alimentos pegam seus nutrientes do solo que está ao seu redor. Os isótopos de estrúncio 86 e 87 são encontrados no solo naturalmente. Mas sua quantidade depende da parte do mundo onde a pessoa vive e ele é absorvido pelos ossos e depois chegou aos dentes. Se o estrúncio encontrado nos dentes for igual àquele encontrado no solo do túmulo, então ele era daqui. E se não for, ele era então de outro lugar. Pegamos o primeiro molar porque a coroa conclui o seu crescimento por volta dos seis anos de idade. E como os dentes não se regeneram, ele é o exemplo perfeito do meio ambiente em que aquela pessoa viveu nos primeiros seis anos de sua vida. E é por isso que estamos pegando o primeiro molar para os testes. Nós só vamos mandar parte do dente. Vamos agora para o esqueleto feminino. Os ossos foram revirados com o tempo e felizmente temos uma boa parte da dentição direita. Ela ainda está com o primeiro molar aqui. Quero colher uma amostra dele também. Tudo bem. Ela está fazendo o corte no primeiro molar do esqueleto. Apesar de não ser uma dentista boa, ela está tentando queimar o dente e retirar o que consegue. Precisamos só de um pedaço da coroa para o teste de estronço. Pronto. Aqui está. Isso. Isso aqui é suficiente para definirmos de que lugar essa pessoa veio. Os testes irão revelar que este viking era da Islândia. Ou ele seria um imigrante em busca de vingança contra Rin. E quem era essa mulher enterrada próxima a ele? No círculo polar ártico na Islândia, o arqueólogo Scott Moore busca identificar esses ossos pertencentes à era viking. Duas amostras dos molares dos esqueletos foram selecionadas para que o teste de estronço seja feito. Os resultados desses testes irão mostrar se esses indivíduos nasceram na Islândia ou se vieram de outros lugares. Se estes ossos não pertenciam ao famoso viking ring, a quem pertenceriam? Então os resultados do teste de estronço ficaram prontos? Isso, estão bem aqui. Estou louco para ver o que encontrou. Acho que você ficará surpreso quando vir isso. Já testamos mais de 90 esqueletos da era viking encontrados na Islândia e nós descobrimos que 39% deles não nasceram na Islândia. Nas regiões do oeste onde fica Rings Dallar, não encontramos nenhum indivíduo que não tenha nascido na Islândia. Ele não é da Islândia, então. Tem razão. Os testes de estronço provaram que o viking, que os arqueólogos estão investigando, era um imigrante na Islândia. Por isso, talvez ele faça parte da lenda de Rin. Mas quem era ele? Eu investiguei cada pista que achei. E os ossos poderiam me dar as armas, as evidências ao redor e até mesmo pesquisei os livros. Mas olhando esses campos vulcânicos ao redor, ainda há um ponto a ser explorado. Muito bem. Certo. A chave pode estar nos vulcões. Se olharmos para essas formações montanhosas, podemos ver as camadas rocha sobre rocha. Isso surgiu de erupções vulcânicas. A lava que saía do vulcão, como se vê no Havaí, cobrindo todo o chão. Mas nem todas as erupções produzem lava. Às vezes, os vulcões lançam no ar gases super quentes e cinzas que são levadas pelo vento e caem como neve. Quando analisava esse túmulo com Adolf, ele mencionou que o túmulo havia sido escavado em várias camadas. E pelo fato de essas camadas precisarem ser quebradas, sabemos que elas se formaram depois do seu enterro. Se eu conseguir encontrar amostras de tefra, que é a camada de cinzas vulcânicas que foi quebrada quando o túmulo foi escavado pela primeira vez, vou poder descobrir com mais precisão quando este indivíduo morreu baseado nas erupções vulcânicas. Sei que houve uma erupção aqui por volta de 400 d.C., outra por volta de 800 e outra no fim dos anos 900. Sei que, de acordo com a lenda, Ring chegou aqui por volta de 870. Preciso encontrar a tefra que seja dessa época. E há uma bem aqui. É uma camada fina do solo. O que diferencia a tefra de uma terra normal são as bolhas de gás que se formam no seu interior. E quando ela é resfriada, as bolhas são armazenadas lá dentro. Se puser na boca, dá pra sentir as bolhas estourando na língua. Como aquelas gomas de mascar com bolhinhas. É o efeito escapando por conta da mordida na tefra. Dá pra sentir. Somente com um teste de radiocarbono feito no solo presente, na parte superior e inferior da amostra, iremos conseguir definir sua idade. De acordo com os dados que tenham, as amostras datam do século X. Isso estaria em torno de 950 a 1000 d.C. Se Ring veio pra cá por volta de 870, e achamos que ele tinha 30 e tantos anos, ele deveria ter morrido antes de 900 d.C. Eles cavaram esse túmulo, retirando a tefra. Essa cova foi cavada 50 anos depois de Ring ter morrido. Esse corpo não pode ser dele. Já que Ring não pode ser mais considerado dono da alçada encontrada, há outra possibilidade para definir a quem pertence este esqueleto. De acordo com a lenda, os inimigos que atacaram Ring vieram da Noruega em busca de vingança. Se a lenda estiver certa, o líder desse clã pode ter sido enterrado naquelas terras. Se a possibilidade de o esqueleto que encontramos ser de Ring já está eliminada, pode ser que o corpo pertença a um de seus inimigos que o mataram. Segundo a lenda, o líder do clã também foi enterrado nesse vale. É, mas a lenda diz que esse líder foi enterrado em um lugar alto para que ele pudesse fiscalizar a sua terra, lá em cima. É um lugar lindo para ser enterrado. Você acha que ele pode estar enterrado lá em cima? A única forma de sabermos é indo lá em cima e vendo o que encontramos. Então um túmulo coberto com pedras pode estar nos esperando lá em cima dessa colina agora. Vamos subir por esse lado. Eu imagino porque ele quis ser enterrado aqui. É um lugar lindo. Parece que seria difícil trazer um corpo aqui para cima. Bem longe. Está ficando mais difícil. De qualquer forma, a adrenalina fica a mil. Eu estou louco para ver o que há lá em cima. Não é nada prático enterrar alguém num lugar como esse. Realmente não é muito acessível. Não estou vendo nada que se pareça com um túmulo pagão. Não vejo pedras empilhadas. Esses montes de pedras são parte da colina. Essas pedras são grandes demais. Temos que procurar pedras que possam ser carregadas. Tem alguma coisa errada aqui, Adolf. A lenda não combina com os túmulos que encontramos próximos à água. Não acredito que alguém tenha sido enterrado aqui. Mas onde estaria esse líder, então? Ele pode estar mais perto do que imaginamos. Eu acho que sei a quem pertence aqueles ossos em Rinsdala. Na costa gelada da Islândia, a alguns metros do Círculo Polar Ártico, um esqueleto tem deixado cientistas estupefatos. Seriam estes os restos mortais do lendário Viking Ring? Ou os ossos de uma de suas vítimas violentamente morta durante um conflito sangrento? Os ossos revelaram a presença de um ferimento grave na coluna. Mas eles também apontaram para um homem com um porte diferente daquele apresentado pelos musculosos guerreiros vikings da época. O arqueólogo Scott Moore já eliminou a possibilidade da ossada pertencer a Ring. Mas muitas perguntas ainda estão sem resposta. Quem era essa pessoa? Como ele se feriu tão gravemente na coluna? E por que ele foi enterrado nas terras de Ring? Acredito que o homem cujos ossos se encontram naquele túmulo ali é, na verdade, um inimigo enviado da Noruega para matar Ring. E aqui estão os fatos. A cinza vulcânica, o túmulo, os artefatos, o teste de estroncio, tudo indica que é um viking com um certo status, que veio de longe para essa área inóspita da Islândia. Se adicionarmos a isso os ossos encontrados, vemos que não teria como ser Ring. Os ossos são muito pequenos e o trauma na sua coluna indica que ele teria sido uma vítima de Ring, e não o próprio. Por isso vou chamá-lo de Ion. Se unirmos a arqueologia, a literatura e a geografia, uma história completa começa a se formar. E em minha opinião, foi mais ou menos assim. Ring fugiu da Noruega por ter matado alguém naquele país. Seus inimigos o perseguiram até aqui e o trouxeram de sua casa até essa pedra. E então, usando a tática que o fez famoso, ele pega Ion e tenta quebrar sua coluna, atirando-o contra a rocha. Mas Ring já estava cansado de lutar contra outros vikings, e simplesmente causa uma fratura na coluna de Ion. Ion encontra uma brecha para puxar sua espada e matar Ring. Em choque e impressionado, Ring morre sobre a grama. Ion sobreviveu à batalha. Mas ferido ganha a condecoração que nenhum outro desbravador havia conseguido. Como recompensa pelo sangue do inimigo, são dados a Ion o vale, sua grama fértil e o caminho para o mar. Mas ele pagou um preço caro por essa recompensa. Porque apesar de ter conquistado com sua vingança a terra que eles tanto queriam, Ion ficou aleijado para o resto de sua vida. Durante seu enterro, com respeito a Ion, ele é enterrado próximo à água. No seu túmulo, foram colocadas suas posses mais valiosas. Uma espada, uma lança e o escudo de Ring, o grande guerreiro derrotado por Ion. Ion não viveu sua vida nessas terras como um guerreiro, mas foi enterrado. Homenageado e reverenciado por aqueles que o amavam. Muitos anos depois, sua esposa se une a ele e é enterrada ao seu lado. Quanto a Ring, quero continuar imaginando que ele está enterrado aqui em algum lugar, esperando ser encontrado. Mas é possível que ele tenha sido posto ao longo da praia, com as ondas indo e vindo. Seus ossos tenham sido levados no embalo das águas, até que o mar possa trazê-lo de volta a este lugar tão trágico e tão bonito. Versão Brasileira Vox Mundi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho